Soninha Francine, vem cá Soninha, você queria secos e molhados? Tem aqui um monte, escolhe, não tem vários, este, este, este foi o primeiro vinil da minha vida. O que você pediu este disco para sua mãe? Por causa do Vira, eu adorava o Vira. Bailam corujas e pilampos, entre os sacis e as fadas, e lá no fundo azul, na noite da floresta, a lua iluminou, a dança morra na festa. Ai, eu amo isso. Velô. Então, eu não gostava de Caetano Veloso, eu era roqueira, heavy metal, eu achava ele um porre, um chato, um saco. E até hoje eu não gosto de, é, você é linda, mas acho um saco. Você não gosta dessa onda? Não. Você gosta de Podres Poderes, por exemplo? Poxa vida, você já me leu falando isso em algum lugar? Não. Eu gostei de Podres Poderes, foi a primeira coisa que me fez gostar de Caetano, prestar atenção, e aí vê que na verdade tinha muitas outras coisas que eu gostava também, mas que eu ainda não conhecia ou não admitia pra mim mesmo. Aham. E eu amo Quereres. O Quereres tem uma letra absurda, né? Onde queres um lobo eu sou o irmão, e onde queres calcói eu sou o chinês, a bruta flor do Quereres. Em vez de ficar forçando a molecada a ler 200 romances diferentes do José de Alencar... Sampa Midnight, eu sentado com mais dois chegados bêbados, Bartolomeu, Pitolomeu. Partimos pra comemorar, não lembro o que, uma boa boate. Como é que o Itamar chegou até você? Alguém te apresentou, você ouviu no rádio, viu na TV, você lembra disso? Lembro, foi o pessoal do grupo de teatro. Teve uma vez num show na Funarte, que eu já tinha a segunda filha, recém-nascida assim, pequenininha, praticamente só tinha o meu grupo de teatro. Eram umas 11 pessoas na plateia. Então a gente entrou, sentou todo mundo assim, tipo na segunda fileira, e eu com a Sara no colo. Belezinha de tudo. E aí o Itamar cantando, ele via perfeitamente a plateia toda ali do lado. Então teve uma hora que ele desceu, e ele cantou uma música assim, pianíssimo no ouvido da Sara. Foi esse aqui de cara, lá da outra ponta você já tinha visto. Lógico. Eu ouvi, é engraçado que a música que eu ouvi primeiro na rádio, acho que era no 89. Foi a faixa título, Blood Sugar Sex Magic. E foi aquela que quando começa a tocar no rádio, você fala assim, pera, pera, para um pouquinho. Pera, deixa eu escutar isso. Quando o disco chegou e a MTV começou a passar os clipes, era o Give It Away, né? Que tocava... Eu acho que é a primeira música que fez sucessão assim. Foi! Dos Chili Peppers, né? Primeiro sucesso dos Chili Peppers no mundo. Essa época que o pessoal fala assim, o pessoal que tem um gosto musical parecido com o meu, fala, ah, bom era MTV naquele seu tempo. Mas elas pensam nesse tempo aqui. Sim. O tempo em que o Disque MTV incluía Chili Peppers, Beastie Boys com Sabotage. Vai lá. Eu quase vim com essa camiseta. With the Beatles. Eu... como é? Se eu tiver que escolher uma banda, se eu tiver que escolher uma banda, eu vou escolher Beatles. E se eu for obrigada a escolher um, eu vou escolher With the Beatles. E aqui tinha uma de cada lado, que eu achava que eram músicas aparentadas assim, sabe? Que era o All I've Got To Do, You Really Gotta Hold On Me. Pra mim eram músicas assim, assemelhadas, é. Eles gostavam tanto de O Really Gotta Hold On Me, que eles quiseram fazer uma música deles inspirada em O Really Gotta Hold On Me. E foi All I've Got To Do. Antes da gente encerrar, dá uma atualizada aí nos teus fãs, que são muitos. Porque eu li uma entrevista recente sua. Dois, três, quatro, sete, oito, uau! Se tu sair na galeria do rock aqui, a Sonia não vai nem andar. Sei. É, você tá com saudade desse veículo aqui já assim? Tá morrendo de vontade de voltar pra fazer alguma coisa? Agora... Agora eu tô com saudade. Até porque aquele outro circuito que eu frequento... É. Aquele circuito ultimamente tá muito tenso. É tóxico, é tóxico. Sonia Francine, bela garimpada, hein? É nóis. Rodrigo Rodrigues. É nóis.